Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hattva do canal Nickfans Brasil, galera. Hoje, post-game do jogo entre New York Knicks e Chicago Bulls, galera. E antes da gente começar a falar um pouco desse jogo, vamos falar aqui, galera, dos patrocinadores do canal Nickfans Brasil. Começando por ele, Gomes NB Store, galera. 10% de desconto na compra de jerseys, pessoal. Fala lá com o Gomes, contatos estão aqui na tela, galera. Perfectus Artium, Funkos personalizados. Fala com a Jack Darus e você vai poder ver descontos também na compra de Funkos personalizados, galera. Carre Facility, serviços e produtos específicos para condomínios ou empresas. Fala com o Robson ou a Kelly, contato deles está aqui na tela, pessoal. Argel Engenharia, o seu projeto em boas mãos. Projeto, orçamento, execução e gerenciamento de obras, pessoal. Fala com o Eduardo Valeschi, todos os contatos estão aqui na tela, pessoal. E assim, ó, também temos novos patrocinadores no canal, como a 041LED, pessoal. Compre sem sair de casa, site 041LED.com.br. E seguinte, também temos grupo no WhatsApp. Você quer participar aqui do canal Nickfans Brasil, nosso grupo de WhatsApp? Manda o seu nome e um print que está inscrito no nosso canal do Nickfans Brasil. E também tem o Papo Clubista, galera. Tanto o Instagram quanto o canal Projeto que reúne todos os times da NBA. Muito bacana! E seguinte, não é inscrito? Poxa, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil, galera. Deixa um like, um comentário, compartilha com os amigos também, né, os vídeos aqui do canal Nickfans Brasil. E também não esqueça de ativar o sininho para notificação de novos vídeos aqui do canal Nickfans Brasil, galera. E fora isso, né, as redes, as redes sociais do canal Nickfans Brasil. Tanto no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, galera. Todos eles, Nickfans BR. Está aqui, ó, na tela. Nickfans BR. Você vai estar seguindo a Nickfans Brasil em todas as redes sociais. Enfim, galera. Bora a vinheta e vamos falar desse jogo, galera. Roda a vinheta! Então, pessoal, hoje vamos falar no vídeo, né, sobre a derrota, né, do New York Knicks para o Chicago Bulls. E mesmo com a derrota, né, nessa partida de Knicks e Bulls, nós temos que destacar a questão de alguns números, né. A questão do Randall voltar a jogar como um MIP é importante para o decorrer da temporada do Knicks. Você ter um jogador tão importante voltando, né, a pontuar e, querendo ou não, 34 pontos, galera. 34 pontos do Julius Randall, né. Ele teve um FG de 13 e de 19, né, e no jogo em si teve uma evolução, galera. 10 rebotes, né. Foi o nosso segundo melhor reboteiro do jogo, né. Porque daí, fazendo o gancho, o melhor reboteiro da noite foi o Barrett, né. Que conseguiu 15 rebotes, sendo que 14 deles defensivos. Isso mostra o quanto ele foi bem defensivamente. Mas ofensivamente, 9 pontos e um desses 15 rebotes foi ofensivo. Então, Barrett, infelizmente, assim, felizmente defensivamente foi bem. Infelizmente, ofensivamente, foi mal, galera. É, atuações, assim, um pouco apagadas, né, do Campbell Walker e do Evan Furnier, né. O Nerling Snow, eu consegui, por exemplo, 3 bloqueios, 3 tocos nesse jogo, né. Então, foi um jogador que também foi importante. Do banco, mais uma vez, quem conseguiu dar uma contribuição foi o Burks. O Burks, mais uma vez, 13 pontos, né. Uma de 3, né, de 3 tentativas. É, foi bem no jogo. Não foi espetacular como no jogo anterior, mas foi relativamente bem. Assim como o Thalpin e Kickley. Kickley, na verdade, nos 3 pontos, que foi uma decepção, né. Porque é um jogador que, normalmente, vai muito bem nos 3 pontos e acertou uma. De 8, galera. De 8 nos 3 pontos. É, é, é uma, é muito pouco. E até os números gerais do Knicks mostram isso, né. 27 tentativas e 7 acertos, galera. 7 acertos, muito pouco, né. Então, a noite do Knicks em si, é, não foi uma noite brilhante, né. Nós não tivemos um 3º quarto péssimo, né. Que já é uma melhora, né. Porque nos 3º quarto somos horríveis. E tivemos bem, né, nesse 3º quarto. Mas, no final do jogo, a gente não conseguiu, é, equilibrar de tal forma a gente vencer o jogo, né. Mas, enfim, não foi a pior derrota do campeonato. Porque a gente teve derrotas muito mais sentidas, né. Como, por exemplo, as duas derrotas pro Magic, no Madison Square Garden. Essas foram muito doidas, né. Consagrar Rick Rubio, do Cleveland Cavaliers. Isso, doeu. Agora, perder pro Chicago Bulls no United Center. E, com o Chicago Bulls voando nessa temporada. Eu não acredito que seja uma coisa, assim, tão desastrosa. Vamos ter que, agora, jogos difíceis, né. Nesse final do mês de novembro. Começando pelo Los Angeles Lakers. Que, aliás, queria que vocês deixassem nos comentários sua opinião. Sobre o caso do LeBron James no jogo contra o Detroit Pistons, galera. Enfim, post de game curto, né. Só pra registrar. E, espero que vocês possam dar uma força aí pro Vitão, nos comentários. Falar o que vocês pensaram também. O que andam pensando sobre o New York Knicks, galera. Beleza? Obrigado pra vocês que acompanharam até o final. E, espero que essa semana seja uma semana melhor pro nosso New York Knicks. Beleza? Grande abraço, Knicks fans! I'm a Knicks fan, I gotta stay true. Come on, go New York, go New York, go! Go New York, go New York, go! Say, go New York, go New York!